Pessoal, aí esse mês eu fui buscar a câmera, né? Aí comecei a botar os vídeos, ó Foram 170 vídeos e nada Todos os vídeos assim, ó Vou passar, ó A câmera disparava e nada Não tinha animal na grota Até os pássaros estavam longe, entendeu? A noite, ó Ela disparava também E não acontecia nada Vamos ver o que aconteceu aqui nessa noite, ó Tá rolando o vídeo, tá vendo? Nada Mas a gente não desistiu A gente continua vendo os vídeos E pra minha surpresa, olha lá o que aconteceu Olha quem apareceu, gente O tamanho da jaguatirica Ela já tá caçando Na grota, tá vendo? Então os bichos correm A jaguatirica tá aí Daqui a pouco vem a onça preta e a onça pintada Olha que bicho maravilhoso Maravilhoso Vamos ver mais uma foto dela Olha aí, gente Que bicho lindo, cara Olha isso Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Olha o show que ela dá pra gente Olha o show que ela dá pra gente Olha que bicho maravilhoso, cara Saudável Isso aqui bem perto de Brasília, tá Corredor Paranã-Pirineus Área de atuação do Parque Nacional Vou repetir o vídeo pra vocês Só um minuto Vamos botar na tela grande Pra vocês verem o vídeo todo, tá? Aí, vamos lá Vamos curtir tudo Como eu tava falando Área de atuação do Parque Nacional Corredor Paranã-Pirineus Aqui do lado de Brasília Olha o nosso felino Coisa linda, né, gente? Mais um episódio do Espião da Grota A gente encerra aqui com nossa grota Espero que vocês estejam gostando da nossa série Entendeu? Muito obrigado